Oi pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Angela Ribeiro e hoje eu vou ensinar a vocês transformar as pences em recortes. Nas autos anteriores, nós transformamos pences em pregas, em franzidos. A gente vai começar com o recorte o mais conhecido, são os recortes princesas. O recorte princesa, nós temos dois, dois estilos, um que sai aqui do centro da cava e o outro que sai aqui em cima do ombro. Como vocês estão vendo no desenho, se vocês eliminarem, se vocês unirem esse ponto com esse aqui embaixo, as pences, vocês vão observar que se eliminarmos essa parte aqui, já vamos obter um recorte. Eliminando essa e essa, já vamos ter um recorte. Vamos eliminar as pences. Prontinho. Então, a gente já eliminou. Esse aqui, ele é o recorte mais fácil, tá? A gente eliminou a pence do busto e eliminou a pence da cintura, tá? Aqui, nós já temos um recorte. Esse daqui, vocês já podem usar. E aí, você vai fazer a mesma coisa aqui. Nesse caso, eu vou manter aqui no centro, mas não é necessidade de você manter aqui no centro, não há necessidade de você mantê-la aqui. Você pode afastar ela para o centro também. Se você quiser afastar para o centro, aí você tem que vir aqui, ó. Eu afasto muito para o centro, porque eu gosto de trabalhar com babados. Eu coloco babados nessa região. Então, eu afasto ela para o centro. Então, eu faço assim, ó. Eu meço quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 13,5. Meu centro vai dar aqui. A ponta aqui, tá? Aqui está a ponta da pence do busto. Tá? Aqui a ponta. Então, eu só vou fazer isso aqui. Você já pode usar como um recorte, tá? Como eu, que eu gosto de colocar babado, então, eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu vou unir aqui nessa ponta. Vou recortar aqui. Que eu vou mantê-la no centro do ombro, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou transferir esta medida para cá. E vou conectar com o centro aqui. Vou eliminar esta pence aqui. Então, aqui eu tenho a parte trazer sem a pence, tá? Eu vou dar uma desenhada aqui, uma escurecida nesta pence aqui. E se vocês unirem... Este ponto com este... Se vocês unirem a pence, se você eliminar essa pence daqui, você vai obter o primeiro recorte. Agora, eu vou transferir esta pence para a lateral, para essa lateral daqui. Quando a gente transfere para essa lateral, a gente usa muito já esse molde. A gente desce aqui. Aqui seria o mesmo que você. Pegar essa pence e transferir para o lado de cá, tá? De cinco a sete, eu vou descer seis centímetros. Eu vou ligar o centro do bico do seis. Recortar aqui. E eu vou fechar esta pence aqui. Como eu não gosto de dobrar... Eu tô trabalhando com miniaturas. Eu só vou recortar aqui, ó. Eu não vou dobrar. Eu vou recortar e vou fechar aqui. E eu vou recortar esta parte que ficou aqui em cima. Como vocês estão vendo, já transferi a pence, tá? Para poder usar este molde aqui, é necessário afastar esta pence três centímetros. Já expliquei isso nas aulas anteriores para vocês. Aqui eu vou trabalhar com o... O recorte princesa. Então, eu vou pegar o centro daqui. Eu vou localizar o centro desta peça aqui, ó. Você vai dar aqui. Vou pegar o centro dela. Com a ajuda da minha... Eu vou fazer a francesa. Eu tenho que conectar nessa lateral aqui, ó. Encostar nessa lateral e ligar lá em cima. Depois eu trago aqui pra baixo. Agora, eu posso recortar aqui e fechar aqui. Vou recortar e fechar aqui, ó. Eu vou eliminar a pence... Da cintura. Aqui eu já tenho o recorte princesa. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. Também temos que encontrar o centro do ombro até aqui. Meio da 10, achando o centro daqui e liga. Só que desta vez, a gente não vai ligar, não vai usar aqui como apoio. A gente vai usar o outro lado como apoio. Porque, ó, tá vendo aqui? Porque esse lado, ele não pode ficar muito encurvado. Você não pode dar uma curva muito grande nesse lado aqui, não. Tem que fazer mais suave. Eu vou recortar. Eliminar aqui embaixo também a pence. Aqui nós temos um recorte princesa, tá? Esse aqui está pronto para uso. Usa muito esse recorte, tá? Agora, nós vamos eliminar esta pence e fechar essa daqui. Vamos transformar o recorte. Nós vamos ligar esse ponto aqui. Nós temos que ligar a pence aqui em cima, senão não funciona. Vamos ligar a pence aqui em cima. Esse será o nosso ponto de encontro. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o recorte aqui. Eu vou eliminar essa pence e essa pence. Elimino esta pence primeiro aqui pra vocês entenderem, tá? Elimino esta pence primeiro. Recorto aqui. Vamos alcançar lá. Trago ela pra cá, fecho aqui. E elimino a pence de cima. Aqui nós temos a pence em forma de recorte, tá? Aqui a gente pode costurar essa parte com essa. E não vai perder o formato anatômico da peça, tá? Aqui pode costurar. E vamos obter esse recorte aqui. Podemos usar cores diferentes. Com esse mesmo monte aqui. Nós podemos fazer um risco aqui, ó. Ligar esse canto até aqui. Ó, cortar aqui. E levar essa parte para cá. E separar aqui. Aqui, nós temos a pence em forma de recorte. Também pode juntar, coloca a margem de costura e costura essa parte junto com essa. E vamos obter esse recorte aqui. Esses recortes são ótimos também para roupas de treinos. Porque a maioria dos tops usam muito recortes, né? Aqui não existe... Onde vamos colocar a pence. Aqui nós podemos também fazer desta forma. Ligar aqui. A gente vai desenhar um lozango bem aqui no meio, tá? As pences têm que ser fechadas. Essa tem que ser fechada. E essa tem que ser fechada. Então, nós cortamos aqui. E traz ela para cá. Fecha aqui. Agora, a gente pode cortar aqui em cima. Vai cortar aqui em cima. A gente vai cortar aqui. Vamos fechar aqui em cima. Fecha aqui em cima. E pode remover aqui. Com esse recorte, obteremos um lozângulo no centro da frente. E vamos obter esse resultado aqui. Bem. Agora, eu vou girar de novo o meu dardo. E vou transferir a pence para o centro do ombro. As duas pence para o centro do ombro. O centro do meu ombro, ele fica aqui, ó. Esse é o centro do ombro. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou começar onde eu marquei. Fecha da cintura. E paro aqui, onde eu marquei. Vou conectar com o centro aqui. Vou pegar esse ponto. Esse ponto aqui da cava. Da linha da cava. E vou conectar com esse aqui. E vou trazer para cá. Vou retortar esse aqui. Esse aqui, eu corto duas vezes. Não esqueça do meu fio, tá? O meu fio tá aqui, ó. Essa ponta aqui será o meu fio. E aqui será a dobra. Aí, eu vou retortar aqui, ó. Eu abro aqui. E fecho aqui em cima. E aqui, eu tenho um recorte com uma pence bem pequena deste lado. Esse na dobra, esse duas vezes. E aí, vamos obter esse formato aqui. Duas pences bem pequenas, bem pequenas deste lado. E um recorte nas laterais. Tirando novamente o dardo. As duas pences que vai levar para cá. Para o centro da cava. Então, eu faço isso aqui. Fecho aqui. Fecho aqui. Para onde eu comecei. Vou ligar aqui. E vou ligar aqui. Agora, eu tenho que transferir essa peça para o lado de cá. Fazer ela dupla. Então, eu não... Eu vou apenas dobrar. E carretilhar. Obter uma peça inteira desta forma. Aqui não tem regra também, não, tá? Eu vou trazer o meu até essa parte aqui. Essa aqui, eu dividi. Eu dividi em três. Lembrei três partes. Dividi em três. O meu vai dar seis. E eu vou por aqui. Aqui, é... Você pode tanto vir reto. Você pode tanto fazer isso aqui, contornando para cá. Fazendo assim. Você pode trazer para cá. Para cá também, ó. Pode conectar aqui. Fechar ali. Isso aqui é da criatividade de vocês, tá? Vou conectar este ponto aqui, ó. E vou fazer isso aqui. Vou fechar essas duas peças aqui, tá? Eu recorto aqui, fecho aqui. Depois, recorto aqui, fecho aqui. Vamos lá. Vamos recortar aqui primeiro. Fecho aqui, ó. Agora, corto aqui. Fecho aqui. Eu vou marcar o fio da minha peça. Não posso perder. Deixa eu... Eu vou só carretilhar aqui. Porque eu vou aproveitar essa reta que eu tenho do centro. Pra traçar o meu fio. Pronto. Esse aqui será o meu fio. Que você pode franzir. Ou você pode fazer a pence. Eu vou fazer a pence. Então, eu vou descer 3 cm. Saindo do centro do bico. Dos seios. Margem de costura. Acrescente margem de costura. Aqui está pronto. O molde. Esse resultado aqui. Uma pence bem pequena. E o recorte aqui. E para finalizar. A nossa aula de hoje, né? Transferir a pence do busto para a cintura. Eu desenhei o coração. Porque na mão não se desenhar, né? Eu vou pegar o meu coração. Que eu desenhei. Vou encostar aqui. Nesse... Na ponta dessa pence. E vou fazer isso aqui. E vou contorná-lo. Vou fazer marcações aqui. Porque isso aqui vai me ajudar na hora de eu costurar a minha peça. Prontinho. Então, eu vou fechar aqui. Mas primeiro eu tenho que abrir aqui. Então, eu vou abrir aqui. Vou fechar aqui. Eu fecho essa pence aqui, ó. E vou continuar recortando aqui. Então, eu vou ter isso aqui. Aqui eu posso cortar na dobra. Ou se eu preferir, corto essa parte de cima na dobra. O meu, eu cortei essa aqui na dobra. E aí, o coração, essa parte a gente corta na dobra. Fazendo isso, nós vamos ter... Vamos ter esse modelo aqui. Em formato de coração. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Obrigada por terem assistido ao meu vídeo. E inscrevam-se no canal para receber notificações. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.